A dica de hoje, tem alguns irmãos que perguntam assim, o que vai acontecer com esses irmãos Que se encontram nos umbrais, quando o planeta passar para o planeta de regeneração Deixa eu te falar uma coisa Deus, nosso criador e criado amoroso, não esquece de nenhum de seus filhos Todos estão sendo amparados já, como sempre Os que estão despertando e tem condições de serem resgatados, já estão sendo socorridos E outros estão sendo levados para outros planetas com a mesma faixa vibratória Para continuarem os seus caminhos de evolução É um trabalho difícil que exige espíritos preparados para essa tarefa Mas o amor por esses irmãos é maior que as dificuldades para chegar até eles Por isso, é tão importante a tua oração, a minha oração, a nossa oração Para esses irmãos e para as equipes socorristas que fazem esse trabalho de amor A oração é um ponto de luz que ilumina as trevas Essa é a dica, não esqueça da oração Pelo planeta, para esses irmãos e pelas equipes socorristas Namastê, vou ficando por aqui Essa é a dica de hoje, mas gente, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho